Gente, aqui tem uma toca de pedra, aqui, deixa eu abrir, aqui ó, deixa eu abrir, aqui ó, aqui o facão, deixa eu cortar aqui, essa raiva aqui, tá vendo aqui, ó, ó, ah meu velho, corta a raiva aí aqui, ó, cortei aqui pra ficar o buraco aberto, ah meu velho, você deixou o buraco aberto aqui, ó, tá vendo lá, que dá pra ver até o fundo lá, dá uns 3 metros de fundura aqui, ó, aí quando eu comprei aqui em 94, é, 24 anos, cara, é o nome do camarada lá aquele, aquele que, de traseirinha, eu dou aqui, ó, que eu, alguma dessas, ó, é o nome, é o nome do traseirinha, é, aqui ó, aqui ó, quando eu comprei aqui, ó, eu vi essa loca de pedra aqui, ó, que coisa linda, é natural, cara, é a natureza que fez, sei lá, quantos milhões de anos que fez aqui, né, aí eu quero morrer aqui dentro aqui, ah, vai ter enterrado aqui dentro, não, não, igual Cristo, quero morrer igual Cristo, ah, quero morrer igual Cristo aqui, enterrado aqui, enterrado aqui, ó, tá.